Oi oi amigos tudo bem eu tô aqui no mato e eu vou mostrar para vocês todos os tipos de samambaia que tem aqui aqui já encontrei uma olha o tamanho dessa é bem grande né é uma folhinha olha essa daqui gente que tá nascendo aqui nesse musgo e isso aqui é uma de samambaia não é ó essa daqui ó peraí que eu vou dar zoom aqui ó e olha que tamanhinho meu deus e vamos ver se tem mais aqui aqui uma diferente ó essa daqui ó ó você vê que a folha dela é bem diferente e olha aqui ali uma ali ó a nossa tem muitos tipos aqui olha essa daqui e é bem diferente né e a samambaia ela gosta de umidade né gente vamos ver se a gente acha outro tipo de samambaia e aqui onde nasceu no pé do como que chama isso daqui esqueci o nome é palmito e ó e vamos procurar mais e essa daqui eu já mostrei tem uma que faz tipo um chatinho eu acho que essa daqui não é e eu acho que ele então tem umas menorzinhas eu vou lhe ver e olha essa daqui que nasceu no pé da árvore e não é incrível que elas elas nascem assim em lugares que a gente nem imagina né o que elas podem nascer ali uma ali ó e nossa tem muitos tipos e aqui outra nossa tem uma que nasceu aqui ó aonde cai a correnteza da da cachoeira que vem bonita né olha o tamanho dessa a nossa achamos bem pequena aqui ó e olha o tamanho dessa daqui e tem vários aqui ó e aqui tem aqui tem aqui tem umas aqui ó a nossa tem muito ali aqui na outra a nossa tamanho dessa daqui e olha essa daqui parece que é igual um chachinho e olha essa aqui ó e aqui outra e a folha dela é diferente ó e meu Deus olha o tamanho dessa samambaia olha ela tá ali na água e olha olha que coisa mais linda e tem duas né oi gente e tem muitas aqui né e olha o tamanho dessa samambaia se alguém souber a espécie deixa aí nos comentários e eu acho que ela cresce como se fosse um uma árvore mesmo não e olha essa água cristalina bom então é isso se você gostou deixa o seu joinha aí para mim se inscreve aí no canal e se você gosta de samambaia deixa aí nos comentários se você gosta se você tem se você conheceu alguma olha aqui onde eu tô e aí é isso obrigado por assistir e até o próximo vídeo e agora está você e aí e aí e aí